Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Em março deste ano, o governo anunciou cortes de R$ 2,5 bilhões no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com isso, a pasta ficou com o menor orçamento dos últimos 12 anos. E é sobre isso que a gente conversa agora com a deputada e ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Margarida Salomão, que é do PT de Minas. Olá, deputada. Olá, Juliana. Bem-vinda. Muito obrigada. Seria bom se a gente pudesse estar conversando sobre um assunto mais alentador, se tivéssemos uma melhor notícia. Na verdade, os cortes deste ano foram dramáticos, paralisaram praticamente todo o trabalho na área de investigação, de formação de cientistas no Brasil. E o pior é que a previsão da lei orçamentária para o ano que vem é menor ainda do que o que se executou este ano. Então, está havendo uma grande mobilização da comunidade. 80 mil pessoas assinaram um texto que vai ser encaminhado ao presidente da Câmara para que ele também ajude a sensibilizar o governo, como estão sensibilizadas as comunidades das universidades e os parlamentares das comissões de educação, de ciência e tecnologia, que estão pensando em criar, destinar uma das emendas impositivas para compensar esse rombo. O que eles querem é muito pouco. 6 bilhões é muito para mim. Talvez seja muito para você. Mas para o Brasil não é nada. E de outro lado, não fazer essa destinação de recursos é uma tragédia. Deputada, como que essa situação foi acontecer? Porque houve um aumento de teto de gastos, o governo está gastando mais, mas esqueceu-se da ciência e da tecnologia? Aí é uma questão de prioridade. Na última luta para que o presidente não fosse afastado, foi perdoada uma dívida de 10 bilhões de reais dos ruralistas. O dobro já do que esse valor. Mais do que o dobro do que se gastou este ano em ciência e tecnologia. Razão pela qual foi dirigida ao presidente da república uma carta subscrita por 23 prêmios Nobel. Isso não é pouca coisa. É a liderança da ciência no mundo apelando ao governo do Brasil para não matar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Que já está num processo de redução de energia. Para você ter uma ideia, há uma estagnação na produção científica dos últimos três anos. Então, quer dizer, na verdade, nós estamos consumindo a gordura anterior. Enquanto outros países estão destinando 4,8% do seu PIB para a ciência e tecnologia, o Brasil, no seu melhor momento, destinou um quarto desse percentual. 1,2% do PIB e agora é muito menos. Então, nós estamos perdendo a corrida mundial. E isso é trágico para a população brasileira. Deputado, existe uma série de projetos que o Brasil perde, né? Que eles têm... Ciência é que você precisa de investimentos contínuos, que levam anos e... Nada... Na ciência, nada acontece de uma hora para a outra. Entretanto, boa parte hoje da melhor economia do Brasil, que é do agronegócio, dependeu fundamentalmente dos esforços da Embrapa, da Universidade Federal de Viçosa, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que descobriram, por exemplo, como fixar o nitrogênio no solo. O que levou a que o Brasil se tornasse a grande fazenda do mundo em termos da produção de alimentos. Então, esses avanços, que são avanços científicos, na área do gás e do petróleo, na área da aeronáutica, na área das ciências da saúde, fomos nós que descobrimos a relação do vírus da Zika com a microcefalia. Tudo isso é resultado da ciência brasileira e, mais do que isso, acaba redundando em mais empregos, em mais produção econômica e mais rendimentos fiscais. Mas, matar a ciência brasileira, nesse momento, é como fazer um lavrador que come as suas sementes. Depois, não haverá o que colher. Não faz o menor sentido, então. Não faz o menor sentido. É irracional. E, pelo valor da destinação, é irrisório. Então, parece mesmo uma decisão programática. Mas, eu não posso acreditar que haja tão pouco patriotismo ou tão pouca inteligência estratégica. Então, é por isso que a SBPC, ABC, toda a ciência brasileira organizada, quase 200 instituições e mais as universidades federais, que produzem 60% da ciência brasileira, dos cursos de pós-graduação, estão unidos, nesse momento, de sensibilização do governo, sensibilização também do parlamento, para que a votação do orçamento do ano que vem não tenha esses gastos, não tenha esses cortes, que são cortes que produzirão um mal irreversível. Então, é para não matar mesmo o paciente que nós estamos, nesse momento, fazendo esse esforço. Como a senhora citou, deputada, o governo fez uma série de cortes, não parece estar priorizando a área como seria o ideal para o país, ou longe disso. É longe disso. E aqui no Congresso, como é que está a receptividade para você, para a senhora, por exemplo, que é da área de tecnologia originalmente? Exatamente. Olha, as bancadas ligadas à área são todas, vamos dizer assim, mobilizadas. Mas nós estamos fazendo um esforço a mais, por exemplo, de mobilizar a bancada ruralista. que vai matar a galinha dos ovos de ouro. Tiro no pé. Nos dois pés. Então, nós precisamos de que outros parlamentares se engajem nisso. Não há de ser dessa forma que nós vamos mudar a política econômica do Brasil. Até eu gostaria de mudá-la. De, por exemplo, eliminar essa emenda 95, que congela os gastos sociais pelos próximos 20 anos. Mas, assim, você está fora disso. Então, nós podemos acertar essa situação e olhar também pelas universidades. Nesse momento, as universidades brasileiras, que têm mais de um milhão de alunos, as universidades federais têm mais de um milhão de alunos. Os institutos federais, hoje, entre universidades federais e institutos federais, nós temos 500 cidades brasileiras com o campus universitário. Coisa que não existia 10 anos atrás. Quando um campus chega numa cidade, o progresso chega. Porque você cria um outro ambiente de negócios, você tem uma inversão de recursos, você muda o clima. Círculo virtuoso. Virtuosíssimo. Então, isso não pode também ser interrompido. Nós estávamos num processo de expansão. Essa expansão tem que ser sustentada. Ainda que ela não se produza com a mesma velocidade dos últimos anos, mas, pelo menos, consolidemos aquilo que já aconteceu. Isso é muito bom para o Brasil. Isso muda a nossa cara. Isso nos coloca num patamar de disputarmos internacionalmente com a grandeza que merecemos. Deputada, nosso tempo está quase acabando, mas, para encerrar, quais as ações que a senhora e os parlamentares que estão ligados à causa do ensino estão fazendo? Teve um ato, uma audiência, uma série de coisas. Olha, nós temos estado com o relator do orçamento, com o sub-relator do orçamento para a área de educação, temos conversado com as lideranças das bancadas estaduais para ajudar, nesse caso, as universidades, estamos também articulando essas emendas de bancada que são impositivas para poder melhorar as condições orçamentárias. O relator tem que ter algum valor com o qual movimentar essas mudanças. Então, nós estamos fazendo esse grande esforço, apoiados na sociedade. E estamos acreditando, quem sabe, que essa história possa vir a ter um final feliz. Obrigado pela sua participação, deputada Margarida Solomão. Pelo bem do Brasil, espero que a senhora tenha êxito. Espero que nós todos tenhamos êxito pelo bem do Brasil. Obrigado, deputada. Obrigado a você. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camara.leg.br barra palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais. Legenda Adriana Zanotto